Bom dia! Minha pastinha. Paulo Bossa. Caluniadores, filhotes da ditadura. I love me. Vai! Eleições, votos, democracia. O canal Futuro encomendou o Homem Explica uma temporada onde a gente tentasse pesquisar, entender, explicar as eleições. A gente vai falar sobre a polêmica das urnas eletrônicas, sobre a importância das pesquisas, as funções de cada cargo para que a gente vota. Nessa temporada, o Homem Explica as eleições. Oi! Hoje, o Homem Explica aborda um dos componentes do cenário eleitoral que muita gente vê como coadjuvante, quando deveria ser encarado como protagonista. Porque, apesar de não participar da disputa eleitoral em si, é algo que influencia candidatos, partidos e eleitores. Um componente que sofre contestações, ataques, mas que sempre tem muito espaço na cobertura das eleições. O Homem Explica hoje fala das pesquisas eleitorais. Os primeiros exemplos conhecidos de pesquisa eleitoral vêm dos Estados Unidos. Antes das eleições presidenciais de 1824, entre os candidatos Andrew Jackson e John Quincy Adams, não é pronúncia, né? Valeu investimento no cursinho de inglês. Enfim, um grupo de jornais da Carolina do Norte de Illinois decidiu consultar eleitores para saber em quem eles iam votar. O resultado foi 335 votos a 169 a favor de Andrew Jackson. E como o Jackson teve mais votos nos estados onde a pesquisa foi feita e acabou ganhando as eleições, o pessoal começou a pensar, esse negócio de pesquisa aí tem seu valor. Mas só em 1916, a revista Literary Gide se embarcou na ideia de fazer uma pesquisa nacional. E de novo, ela conseguiu prever o resultado da eleição. Dessa vez, a de Woodrow Wilson para presidente. A pesquisa foi feita da seguinte forma. A revista enviou milhões de cartões postais para os seus eleitores com uma única pergunta. Em quem você vai votar para presidente? Foi desse jeito que a revista seguiu prevendo e cravando as vitórias de Warren Harding, em 1920, de Calvin Coolidge, em 1924, de Herbert Hoover, em 1928, e de Franklin Delano Roosevelt, em 1932. As pesquisas viraram um sucesso incontestável, mesmo que nessa época ainda não tivesse tanta ciência em termos de metodologia como a gente tem hoje. Mas eis que em 1936 veio uma mudança fundamental em relação a isso. A pesquisa da tal Literary Digest e dessa vez teve mais de 2 milhões de eleitores de amostragem. E o resultado dela previa que Alf London venceria Franklin Roosevelt, que se candidatava à reeleição. No entanto, Roosevelt foi reeleito com ampla maioria dos votos. What? Como assim? O que aconteceu? Foi porque, como não haviam modelos estatísticos sérios nas pesquisas, aconteceram os chamados viés de não resposta e viés de participação. Para você entender, esses são conceitos utilizados até hoje, em todas as pesquisas oficiais e regulamentadas. Basicamente, o que rolou foi que a pesquisa não entendeu que os eleitores de Alf London estavam, sim, dispostos a participar e responder a tal pesquisa. Enquanto os eleitores de Roosevelt simplesmente não queriam responder a pesquisa. Eles não responderam, mas eles tinham, no fundo, a intenção, sim, de votar no seu candidato. E aí que foi o problema. Depois desse caso, um pesquisador americano chamado George Gallup, vocês já devem ter ouvido falar nesse nome, criou o primeiro método estatístico de pesquisa por amostragem, ou seja, um método que definia os perfis das pessoas analisadas de forma que a pesquisa refletisse o universo de eleitores. Por exemplo, não adianta você fazer uma pesquisa sobre qual o escudo mais bonito do futebol brasileiro se você realizar essa pesquisa em uma só cidade, porque você vai pegar um grupo só de torcedores. Por exemplo, se você perguntar em Porto Alegre, a maioria das respostas vai ser Grêmio ou Internacional. Se você perguntar em Minas Gerais, vai dar Galo ou Cruzeiro. Em São Paulo, vamos falar de Corinthians, Palmeiras, São Paulo mesmo. Mas todo mundo sabe que o escudo mais lindo do mundo é o do Botafogo. Mas isso não reflete a opinião do Brasil todo. Ou seja, uma pesquisa precisa entender os perfis que compõem a população no seu total. Além de Gallup, existiram outros pioneiros das pesquisas. Archibald Crossley foi quem brigou por um código de ética entre os institutos de pesquisa. Elmo Roper foi quem primeiro analisou o aspecto psicológico nas pesquisas, percebendo que a forma de você fazer a pergunta influenciava na resposta também. Ou seja, desde o princípio, as pesquisas dependem, e muito, da ciência para serem precisas. Estatística, matemática, geografia, psicologia. Pesquisa não é só sair na rua fazendo perguntas como muita gente pensa. Pesquisas eleitorais se espalharam pela Europa nas décadas de 30 e 40, prevendo resultados eleitorais na Inglaterra e na França, por exemplo. E essa ciência das pesquisas era usada em outros tipos de análise de opinião. Você sabia, por exemplo, que depois da Segunda Guerra Mundial, os aliados fundaram vários institutos de pesquisa por todas as zonas de ocupação da Alemanha? Que era para melhor entender como conduzir o processo de desnazificação do país. Entre as décadas de 40 e 50, a maioria dos países democráticos passou a contar com pesquisas eleitorais. O Brasil teve a sua primeira em 1945. Com o fim do Estado Novo, de Getúlio Vargas, o recém-criado Instituto Brasileiro de Opinião e Pesquisa, o famoso IBOP, publicou a sua primeira pesquisa, que mostrava o brigadeiro Eduardo Gomes à frente do candidato da situação, o general Eurico Gaspar Dutra. Naquela época, que nem todo mundo votava, o Instituto ainda assim dividia o eleitorado de acordo com um critério bem subjetivo. Era o grau de cultura. No grau de cultura superior, Gomes tinha 42,5% dos votos, contra 11,7% de Dutra. Já no grau de cultura elementar, o candidato da situação levava vantagem, 22% contra 15,6%. O restante dos votos, nada menos do que 62,4%, era em branco. No final, Dutra, o candidato de Getúlio, venceu por uma vantagem de quase 20%. De lá pra cá, as pesquisas no Brasil também avançaram nos aspectos científicos. Vários outros institutos de pesquisa surgiram, e a confiança nelas aumentou bastante também. As pesquisas, hoje em dia, são tão precisas, claro que sempre vão ter alguns erros, que todo candidato se baseia nos seus dados, independente do que eles digam por aí. Pode acreditar, os dados das pesquisas eleitorais influenciam, sim, nas campanhas. Mas vamos ao que interessa. Como é feita uma pesquisa eleitoral? Pra começar, é bom deixar claro que uma pesquisa eleitoral é diferente de uma pesquisa de opinião qualquer. Se o Instituto de Pesquisa quer descobrir as tendências de voto para a Presidente da República, por exemplo, é necessário seguir critérios técnicos e metodológicos, que são bastante rigorosos. A pesquisa precisa ser ampla, ou seja, tem que ser uma pesquisa com um perfil diverso de pessoas. Ela tem que refletir a realidade estatística dos eleitores e, claro, precisa contar com um bom número de pessoas. De novo, pesquisa eleitoral pode até aparecer, mas não é uma galera indo no centro da sua cidade perguntando a 50 pessoas em quem elas vão votar. O número de entrevistados fica entre 2 a 5 mil. Apesar de parecer pouco no universo de mais de 200 milhões, ele fica dentro de uma estimativa estatística que envolve vários cálculos matemáticos. Esse levantamento precisa ser feito em um número grande de cidades, por volta de 200, mais ou menos. Mas, quanto mais, melhor. E precisa ser espalhada por todo o território nacional. São levados em conta renda, gênero, escolaridade, idade, localização, tudo o que pode influenciar o voto da pessoa. E tem mais. Quando a pesquisa é realizada pessoalmente, o pesquisador não chega para o cidadão perguntar não é assim. Isso pode influenciar a pesquisa negativamente. Primeiro, eles constroem as questões para poder situar o entrevistado e depois apresentam os nomes dos candidatos. Ah, e não é uma listazinha, não. Os nomes têm que estar dispostos em um papel circular, tipo uma pizza, para que nenhum nome fique em primeiro lugar na lista, porque isso também influencia. Sabia disso? Claro que isso tudo é uma explicação que no máximo arranha a superfície do que são as complexas pesquisas eleitorais. Mas, para explicar melhor todas essas questões estatísticas, como viés de resposta, viés de participação, margem de erro, amostragem, falsas correlações e também as falhas nesse sistema, a gente vai atrás deles, como sempre, dos especialistas. E os institutos de pesquisa? Vamos falar com eles agora. Quer dizer, não com os institutos, vamos falar com especialistas profissionais que trabalham em alguns dos principais institutos de pesquisa aqui do Brasil, para entender um pouco da teoria e da prática, como funcionam e atuam em relação às eleições, as pesquisas eleitorais. Bom, a minha primeira pergunta talvez seja a mais básica. Por que as pesquisas são tão importantes, principalmente em um período eleitoral? A gente entende a pesquisa como um instrumento democrático. A pesquisa serve para a gente entender o que um determinado público pensa sobre um assunto. Porque eu estou levantando a informação da população de uma cidade, de um estado ou do país e devolvendo para essa população o que aquele país, aquela cidade ou aquele estado pensa, seja sobre um candidato, seja sobre eleição ou seja sobre qualquer outro assunto. E a gente ouve muito falar sobre a metodologia das pesquisas. Então, eu queria saber de vocês, o que uma pesquisa, para ser boa, para ser embasada, eficiente, o que ela precisa ter? A pesquisa quantitativa tem como embasamento técnicas estatísticas para dar amostragem mesmo. Então, você tem que garantir que o universo que você quer representar está sendo representado naquela amostra, naquela pequena parcela da população. Então, se eu tenho 52% da população brasileira feminina, a minha amostra também vai trazer 52% de população feminina. E assim por diante. Eu acredito que se eu estou trazendo essas informações refletidas do universo populacional, provavelmente eu também vou trazer de uma forma adequada a opinião dessas pessoas. A qualidade da pesquisa pode ser medida simplesmente pela forma que ela é executada, ou seja, por uma pessoa na rua, pelo telefone, com robôs? Nenhuma metodologia é necessariamente superior à outra. Existem metodologias que são mais recomendáveis para um determinado objetivo, outras são melhores para outro objetivo. É muito importante que as empresas de pesquisa, os institutos, tenham em consciência qual o objetivo da pesquisa para poder, a partir daí, desenhar essa metodologia para chegar nessa resposta que se deseja. E aí, uma pesquisa não é só o tamanho da amostra ou o método que vai influenciar. Quando se desenha uma pesquisa, para mim, o ponto mais importante é a gente pensar o questionário. A gente tenta medir o impacto que cada palavra vai poder ter nessa resposta, como pode influenciar ou não, a ordem das perguntas. É toda uma produção para chegar no resultado final da pesquisa. A gente vive um momento de ataque à democracia no Brasil e no mundo. Consequentemente, a gente vê ataques às pesquisas também, que não deixam de ser uma ferramenta, um instrumento democrático, principalmente durante as eleições. Como é que vocês, enquanto pesquisadoras, estão vendo isso? O país vem vivendo um momento de polarização. Essa polarização que a gente vê no ambiente político, a gente também vê, em relação às pesquisas, como ela desmistifica o achismo, a partir do momento que você traz um resultado e o resultado não vai ao encontro daquilo que você esperava, é muito fácil você ser atacado. Quando puder. Depois de tirar a dúvida com esse mix de institutos de pesquisa e descobrir que as pesquisas são tão importantes quanto complicadas, vamos falar com o nosso advogado para saber o que as leis dizem e mandam em relação às pesquisas eleitorais. Doutor Marcelo, as pesquisas são regulamentadas? E mais, qualquer pessoa pode realizar uma pesquisa no período de eleições? O TSE emite uma série de normas e entre elas tem uma específica e importante, que é a Resolução 23.600. Ela que vai dispor sobre as pesquisas eleitorais, especialmente seu artigo 2º, onde regula as obrigações das entidades e as empresas que realizarem essas pesquisas de opinião pública, entre elas o valor e a origem dos recursos colocados para essas pesquisas. Ou seja, não é qualquer pessoa, devendo ser uma entidade ou uma empresa que cumpra todos os requisitos da resolução. E quais as consequências para um instituto ou alguém que publica uma pesquisa eleitoral que não está de acordo com essas exigências da lei? Dentro da mesma Resolução 23.600 do TSE, aquele que fizer uma pesquisa fraudulenta pode sofrer penalidades como uma multa de cerca de 53 mil reais ou até mesmo uma pena de detenção de seis meses a um ano. Você sabia que o horário eleitoral gratuito, que você com certeza acha chatíssimo, é fundamental para a nossa democracia? O horário eleitoral gratuito era o terror das crianças e jovens da minha geração, né? Porque a criança agora está conectada na internet, no conteúdo On Demand. Mas, na minha época, você estava lá vendo o desenho animado ou o seu filme favorito e pá, parava a programação no meio, na hora determinada, e ficava uma hora passando propaganda de candidato à eleição. Era desesperador. Mas hoje eu sei que isso é extremamente importante, porque o horário eleitoral gratuito, a propaganda eleitoral, o horário político, é um espaço reservado por lei na grade das TVs e rádios para divulgar os candidatos de uma eleição por um determinado período. No Brasil, o horário é transmitido em todas as TVs abertas e rádios AM e FM. Por isso, a criança não tinha para onde correr. Ele foi instituído pela Lei nº 4.737, 1965, quando foi criado o Código Eleitoral Brasileiro. A lei não diz exatamente como a parte reservada a cada candidato tem que ser preenchida. Então, tem gente que faz filme super bem produzido, jingles, slogans, e tem aqueles que só conseguem falar seu nome e número, mesmo assim, acelerando ali na voz. É que desde 2015, o tempo garantido para cada candidato é dividido pelos seus cargos. Em geral, os candidatos a presidente têm 12 minutos e 30 segundos. Governadores têm 10 minutos. E senadores, de 7 a 5 minutos. Nas eleições municipais, os candidatos têm que dividir um horário bem mais reduzido, de uns 10 minutos no total. E aí, vale tudo para se destacar em poucos segundos. Mundo afora, existem várias regras diferentes entre os países que têm o horário político obrigatório. Alguns países dividem a grade entre partidos, como é o caso na França, na Grã-Bretanha, na Dinamarca, por exemplo. Na Espanha, é mais curioso, porque o tempo é distribuído de acordo com o desempenho na eleição anterior. Na maior parte dos países da África, só as TVs estatais veiculam o horário gratuito. E, em vários outros países, não existe horário eleitoral obrigatório e os partidos podem simplesmente comprar tempo na TV ao seu bel prazer. O que muita gente, inclusive, tenta mudar, pois isso acaba favorecendo os partidos e os candidatos que têm mais dinheiro. Ou seja, o horário eleitoral gratuito pode ser chato para garotado, mas é extremamente importante para as democracias. Pode? A gente conheceu a função das pesquisas, as suas metodologias, as suas especificidades, mas será que o povo nas ruas se sente afetado ou confia nas pesquisas? Vamos perguntar agora. Com licença, posso fazer uma perguntinha para ajudar a gente aqui no nosso trabalho a formar a consciência política da cidadão brasileira? Eu não sou brasileira. Errou! Você acha que a pesquisa eleitoral influencia a sua decisão de voto? Não, não, acho que não. Porque aí a pessoa já está decidida, então, tipo assim, só é a resposta dela, entendeu? Na realidade, o brasileiro, ele vai no que está ganhando, né? Ele se influencia em quem está na frente, né? Eu acho que influencia, sim. Porque às vezes você pensa em uma coisa, mas você se sente pressionado com a pergunta e você acaba caindo num geral que está achando uma coisa para se sair, entendeu? A minha, pelo menos, não. porque eu vou tomar a minha decisão de acordo com o que eu vou estudar do meu, do candidato que vai ser o melhor para o Brasil, por tudo que nós estamos passando já e tirar uma expectativa disso, é por isso que eu vou votar, não de acordo com a pesquisa. Acho que sim, né? Tem muitas pessoas que não têm, assim, cabeça feita, noção. Desculpa atrapalhar. Levanta o fio, deixa a senhora passar. Obrigado. Você também, bom trabalho. Você é de onde? Na Suíça. Na Suíça as pesquisas influenciam? A gente tem um sistema político um pouco diferente. A gente vota muito mais, tem referendo, então é muito mais sim ou não, ao invés de, tipo, votar um partido, votar uma pessoa. Quando a gente olha para o mundo recentemente, tenta pensar um episódio, um cenário, onde as pesquisas eleitorais foram alvo focal da democracia, não tem como fugir das disputas das eleições americanas, Trump e Hillary e Trump e Biden. Então, aqui, nesse lugar de coberturas jornalísticas tão importantes e grandiosas, vamos falar com alguém que participou da cobertura das eleições americanas, para falar para a gente sobre o atual estado das pesquisas eleitorais. Naquela eleição americana, lá atrás, com a Hillary contra o Trump, dava ali, na véspera da eleição, 70% de chances para a Hillary ganhar a eleição. O que as pessoas faziam questão de não enxergar naquele momento? é que havia 30% de chances dela não ganhar. E foi exatamente naquele um terço, por conta das particularidades da eleição americana, é o vencedor de cada estado que leva a totalidade daquele estado. Então, isso muda tudo. Porque, às vezes, o cara pode ter, como aconteceu com o Trump naquela eleição, perder no voto popular, mas ganhar no voto do famigerado colégio eleitoral. E aí, as pesquisas têm que ser vistas com ainda mais cuidado num país com um sistema eleitoral tão complexo quanto os Estados Unidos. E aí, depois, tem a eleição Trump-Biden. Você sentiu quando as pesquisas começaram a entrar na cobertura também e elas viraram também foco de notícias, de comentários? Eu acho que o público americano, em geral, e o mundo de olho dos Estados Unidos estava mais de olho ainda nas pesquisas nessa eleição Trump-Biden do que na eleição anterior. E você tinha um fator a mais ali, que era o fator Trump, dizendo que haveria fraude, que não reconheceria nada que não fosse uma vitória. E isso é algo que não faz sentido nenhum no ambiente democrático. Agora, o que tinha ali nas pesquisas que mostraram uma virada de jogo ali? O trabalho muito bem feito pelos democratas onde eles precisavam. Mobilizaram, principalmente, a população negra, os mais velhos e muitos dos mais jovens a virar uma mesa ali. E, naquele momento, eu acho que as pesquisas começaram a indicar que a vitória era mais do que uma probabilidade, porque ele estava conseguindo virar em lugares onde não tinha virado antes. Eu acho que a análise das pesquisas anteriores levou a uma mobilização muito maior, muito mais eficaz. Primeiro, para as pessoas irem votar em áreas onde, muitas vezes, elas não votam. E aí, eu acho que o que se provou nessa eleição do Biden é que ir votar ou não ir votar pode mudar muita coisa. Para encerrar, como você acha que ficou a credibilidade das pesquisas no cenário eleitoral americano depois dessas últimas eleições? Desde a eleição anterior, surgiu uma sombra de dúvidas sobre pesquisas muito fortes. Normalmente, quem alimenta as dúvidas sobre essas pesquisas é gente que não tem condições de ganhar uma eleição. Dito isto, olhar sempre as pesquisas como uma referência, não como o resultado límpido e certo. E um exercício que não custa nada fazer é que, passado uma eleição, olhar para pesquisas e dar uma checada quais aquelas que se aproximaram mais do resultado daquela eleição. Depois de ouvir a perspectiva da mídia sobre as pesquisas, a gente veio para o Morro Santa Marta, do Rio de Janeiro, para saber o quanto as pesquisas englobam a realidade das favelas. Muitas das vezes, essas pesquisas até batem, faz um sentido. Mas, assim, é controvérsia porque na próxima semana a mesma pesquisa não tem nada a ver com o que a gente está imaginando. Então, muda completamente o cenário de uma forma muito rápida. A pesquisa acaba influenciando a decisão das pessoas? Muitas das vezes, no nosso entendimento, a pesquisa é justamente para influenciar para que vote no candidato A ou B. Então, querendo ou não, indiretamente, acaba influenciando sim. Você já viu pesquisa sendo feita aqui dentro da favela? Dentro da favela, nunca vi. Eu vejo Lambraxo na praça, na São Clemente. Eu acho que deveria ter um tipo de pesquisa direcionada para algumas pessoas influentes, lideranças, conhecer um pouco mais do eleitor e pesquisar esse sistema dele, familiar em geral. Você acha que mudaria o resultado da pesquisa se ela fosse feita de fato dentro da favela? Com certeza. Isso a gente não tem dúvida. Na hora de votar, a gente já tem um voto consciente. A gente vota porque a gente sabe o que é melhor para a gente. A gente sabe o que aquele político não fez nada para a gente durante aquele mandato. Então, a gente tem bem um direcionamento do que a gente quer de melhoria em prol das pessoas que moram em favelas e periferias. Eu espero que a gente consiga ser uma sociedade disposta a ouvir mais do que falar antes de pensar e que a gente consiga usar mais interrogação do que exclamação quando a gente fala em público. Eu espero que após essas eleições o Brasil pelo menos volte a caminhar no sentido de ser um país mais justo e igual. Mas se tiver menos preconceito, intolerância e mais diálogo, acho que o saldo já começa a ficar positivo.